No Tag de Volta aí, galera, vamos falar de que, mano? Do que aconteceu aí após Grêmio e Ceará na partida de ontem. Primeiro de tudo, falar sobre a repercussão, o que está acontecendo aí após Grêmio e Ceará em relação ao Renato Portaluppi, que algumas rodadas atrás, alguns meses atrás, pediam aí a saída de Renato do time do Grêmio. Vamos falar também sobre a importância dessa vitória, o que muda nos planos do Grêmio, se é que muda algo, e também sobre o quão importante está sendo Jean-Pierre e também Diego Thurin, como é que ele foi ontem na partida, quando ele fez o seu primeiro gol. E antes, galera, também, eu sei que vocês estão vendo que o estúdio está diferente, está numa câmera diferente, estou gravando com o meu celular, estou na casa da minha namorada, para quem já viu o vídeo que eu já gravei aqui, e normalmente domingo eu não estou por casa, e antes a parede aqui que eu gravava era até vermelha, e o pessoal tinha pedido para pintar e tal, e ela já estava querendo pintar, e a gente acabou pintando hoje de branco, e vai ser pintado ainda de azul acinzentado em breve, beleza? E, mano, antes de começar o vídeo também, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela futebolteangame.com, o melhor jogo que vocês podem jogar montando, criando o time de futebol dos seus sonhos, criando o jogador, desenvolvendo estádios, abrindo packs de uniformes, e também conseguindo evoluir os jogadores, os times, tudo para vocês conseguirem aí ganhar competições. E vocês acessando pelo site abaixo esse link, vocês vão estar ganhando 200 pontos de energia para começar a jogar daquele jeitão. Então vai lá, mano, treina, evolui os seus jogadores, cria um time super da hora, em breve vou estar jogando esse jogo aí também mais aprofundado, tá? Hoje eu estou mais conhecendo, então conheçam também que o jogo é muito da hora, futebolteangame.com. Então vamos começar falando, galera, sobre, então, algumas coisas que aconteceu neste jogo, o que foi importante, tá? Primeiramente, Renato Portaluppi, o que mudou, ou o que não mudou, o que a imprensa fala, o que muda no seu repertório. Então é o seguinte, galera, Renato Portaluppi sempre foi o treinador, um dos treinadores mais contestados do Brasil, a gente sabe disso, que é por causa do jeito dele e daquela arrogância, prepotência que ele sempre teve, mas a gente sabe que é do jeito do cara, mano, não tem como ele mudar isso. Ele tem aquele jeito, porém, as pessoas pegavam esse jeito dele como se fosse algo terrível, assombroso e que, cara, ele começava a colocar isso aí nos resultados do trabalho dele, como se ele não treinasse o Grêmio, como se ele não quisesse ganhar nada, como se tivesse ele só pelo dinheiro e acabou. Mas ele sempre falou, por mais que ele fosse, tivesse o tom meio que arrogante, ele sempre foi coerente, sempre foi coerente no que ele falava. Preciso de meia, preciso dos meus jogadores que estão sendo recuperados, que estão no departamento médico. Cara, olha o que está acontecendo. Seu travante também estava precisando. Chegou Diego Churim, Jean-Pierre, um meia que estava sendo recuperado pelo departamento médico. E os resultados estão aparecendo. São chaves importantes do time do Grêmio. Agora, pega, tá? Vai o Renato, pega e coloca ele para treinar um time que ele não tem entrosamento, uns jogadores que não tem entrosamento, não tem tanta qualidade quanto esses titulares, ou os jogadores que vão ainda se tornar titular, né? Como o Pinares que vai chegar. Pega jogadores aí que ele não conhece, ou na verdade conhece, né? Os jogadores ali, sei lá, não na base, mas jogadores que vieram de outro time, não tem entrosamento como o Robinho e o Tassiano, que eram jogadores que ele precisava utilizar. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir desenvolver um bom futebol. Era óbvio. E nenhum time nesse país, aqui no Brasil, está desenvolvendo um futebol de, nossa, de brilhar os olhos, sabe? De ficar emocionado. Não tem, cara. Não tem. E o Grêmio está voltando agora com o Jean-Pierre, com o Thurin. Mano, o Thurin jogando o fino da bola. É um jogador, claro, dentro, dentro da posição dele, né? Para ele, mano, aquele futebol que ele está fazendo, para nós, para ele, o futebol que ele está desempenhando ali do centroavante, está maravilhoso, cara. Com raça, com vontade. Ele tem tudo aquilo que o Thiago Neves não tinha. Claro que o Thiago Neves não é centroavante, mas, digo, de vontade, de vestir a camisa. Ele tem tudo aquilo. Ele se identifica com o time. Ele gosta, ele já falou até na entrevista, agora, no pós-jogo, ontem também, falando que já tem argentinos lá torcendo pelo Grêmio, lá, apoiando ele e tudo mais. E, cara, ele está muito feliz de estar aqui no Grêmio. E isso aqui é muito importante. E o Jean-Pierre também, cara. Ele passou por problemas familiares, passou por problemas aí de lesões. Não estava 100% recuperado. O Renato não ia colocar um jogador que estava instável, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, o Renato faz toda essa leitura e coloca os jogadores certos nas horas certas. E ele falou, quando tiver o time todo preparado, o Grêmio vai decolar. E está acontecendo. E aí, ah, mas o Renato não quer brasileiro. Ele não gosta. Cara, não tem escolher título. Não tem, ah, a gente só vai jogar isso aqui. A gente só vai jogar a Copa do Brasil. A gente só vai jogar a Libertadores. E o Brasileirão, não. Cara, se fosse por isso, o Grêmio botava o time da base, então, cara. O time de transição. Mas não é isso que acontece, mano. O próprio Paulo Luz falou ontem na entrevista que o Grêmio não está escolhendo competição. E ele quer as três, mano. O Grêmio quer as três competições. Se for o caso, o Grêmio, cara, está a três pontos do líder. Ainda mais se ganhar do Goiás, que tem uma partida atrasada, né. Cara, o Grêmio está ali, está vivo. Está vivo no Brasileirão. Na Copa do Brasil. E na Libertadores. Agora, a gente tem que aguardar e ver as partidas como é que vão ser daqui para frente. E, galera, é o que eu digo. A imprensa, velho. Cuidem com a imprensa. Cuidem com a imprensa. Tem muita gente que vai na onda da imprensa. Eu vi muitos com a imprensa. Tem muita gente que vai na onda da imprensa. Eu vi muitos gremistas indo na onda da imprensa. Cara, se fosse na onda da imprensa, seria tipo... Ainda bem que no Grêmio a gente tem treinador e presidente que, ó... Veste a cueca, mano. Porque, ó... Do lado de lá, mano... Olha o que aconteceu. Estou numa crise braba. E era o líder do campeonato. Então é isso aí, gurizada. Se inscreve no canal. Se vocês gostaram, comentem. Deixem a sua opinião. Se for contrária. Se for a mesma. Se concordam ou não. Vamos aí. Comentar. De uma forma saudável. Beleza? Se inscreve. Deixa o like. E, manos... Valeu. Todo mundo que está assistindo. Tamo junto. Abraço. Fui.